Temos pela frente o desafio de construir a hegemonia em torno do projeto de desenvolvimento em curso no país. Temos pela frente o desafio de criar condições para ampliar reformas e sustentá-las. Em cada município, o papel do legislativo e do executivo é fundamental para isso. Trata-se de fortalecer o Estado. Afinal, vereadores e vereadoras, prefeitos e prefeitas são dirigentes e vão articular o projeto de desenvolvimento local e o nacional voltados a transformar a vida das pessoas. Vão trabalhar para que a construção de políticas se dê em estreita parceria com a sociedade, pelo fortalecimento de processos de participação popular e cidadã. Vão articular também os projetos de desenvolvimento regional, os consórcios intermunicipais, a partir do conhecimento das necessidades e potencialidades regionais, com criatividade, visão de planejamento e gestão. O PT vem construindo experiências de governo baseadas na consolidação de políticas que se mantenham para além do tempo específico dos mandatos, visando impedir retrocessos e assegurar ampliação e qualificação dos serviços públicos e da gestão a partir do diálogo com a sociedade. É importante mostrar que essa é a política do PT, por meio dos programas e planos de governo. E uma das formas de marcar essa identidade é, nos diversos municípios, organizar os conteúdos dos programas e planos de governo e das propostas de mandato em cinco eixos comuns e articulados entre si. Optamos por apresentar eixos comuns para apontar possibilidades de articulação das diretrizes e ações das políticas. Eixo 1 – Desenvolvimento local sustentável Eixo 2 – Participação popular e cidadã e controle social Eixo 3 – Políticas sociais e a realização de direitos Eixo 4 – Gestão ética, democrática e eficiente Eixo 5 – Desenvolvimento urbano e rural nos municípios e direito à cidade Hoje em dia é comum ouvir falar em participação Diferentes governos e partidos usam o termo como se todos defendessem a mesma coisa Mas é preciso deixar claro que a participação popular cidadã e o controle social Foram obtidos a partir das lutas dos movimentos sociais e outros setores da sociedade Organizados em torno da conquista de direitos e melhores condições de vida A participação social e popular tem se ampliado também por vontade política de governos democrático populares A Constituição Federal de 1988 estabeleceu os princípios de participação da sociedade Na elaboração, gestão e controle das políticas públicas que até então não existiam A participação cidadã tem sido impulsionada pelo PT à frente de governos e parlamentos O diálogo entre governo e sociedade marca o que chamamos modo petista de governar Desde as primeiras experiências de governos municipais Reconhecidas por institucionalizar canais de participação popular E experiências como orçamento participativo Abertos a setores tradicionalmente marginalizados nos processos políticos e sociais A participação popular cidadã permite que os interesses sociais De todos os atores sociais marginalizados ou não Se expressem publicamente Ao se ampliarem os espaços e o alcance da participação Explicitam-se os conflitos de interesse E as negociações e soluções Podem ser tratadas assim de forma pública Para que a participação cidadã e o controle social sejam efetivos É preciso ter claro Que a participação cidadã e o controle social São fundamentais para romper com os privilégios para poucos Que o exercício da participação cidadã e do controle social Favorece a constituição de uma cultura democrática Que a participação cidadã qualifica as ações de governo e de Estado Desde as políticas setoriais Até os processos de planejamento das cidades De elaboração do plano plurianual e do plano diretor Que a participação se dá como processo Não como evento Há algumas condições básicas para implementar políticas de participação cidadã Vamos apontar aqui algumas Com base na experiência de governos democrático populares Cabe aos governos democrático populares Implementar instrumentos institucionais de participação Como processos de planejamento da cidade Envolvendo PPA, plano diretor e outros planos Conselhos e fóruns Criar condições para o exercício da participação Tais como adequação de horários e locais de reuniões Divulgação dos procedimentos e das regras de participação Informações explícitas e inteligíveis durante todo o processo Qualificando a participação Toda a equipe de governo deve ser informada e qualificada Para garantir coerência com diretrizes e mecanismos Publicamente compromissados Resgatar o papel das conferências e dos planos deliberados Nas três esferas de gestão Para orientar a relação dos gestores com os conselhos Encaminhar os conteúdos consolidados nos planos nacionais, estaduais e municipais Elaborados nas respectivas conferências e demais instâncias de participação Promover atividades de formação sobre as políticas sociais O funcionamento da administração pública O papel dos canais de participação E a importância da gestão democrática Reconhecer o legislativo como um poder autônomo Com o qual o poder executivo deve se relacionar Vereadores e vereadoras do PT Devem acompanhar os debates e dialogar nos canais de participação Além de ética e politicamente justa A participação popular cidadã Favorece a correlação de forças Em favor de políticas transformadoras Se as políticas e projetos são consistentes Respeitados e apoiados por diferentes sujeitos sociais O governo tem muito mais força para negociar com o legislativo e os demais setores sociais Além de possibilitar o encontro de melhores soluções para os problemas da população A participação também fortalece a concretização do programa de governo E da proposta do mandato parlamentar Os governos do PT devem estimular e apoiar iniciativas de organização e mobilização da sociedade civil Sempre respeitando a independência dos movimentos sociais Pois é por meio do diálogo Sem temer ou escamotear os conflitos Que se disputa a hegemonia E se conquista apoio e sustentação Ao modo pedista de governar e de atuação parlamentar E não esqueça de acessar o portal da escola Onde você pode navegar pelo curso e ter mais informações Enfpt.org.br Saudações 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.